Aí ó ó! É isso! Tizão tem um piru loiro vei. Ah, meu piru loiro, ta vendo? Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, criançada. Por que só meu piru é marrom? O meu também é! Para que eu tenha conversa, mas não vai dar certo. É, dois sem. O que é que é só bom, velho, né? É isso aí, velho, esqueci de não pôr pular, velho. Boa, meu boy. Tá de boa, né? Tá um negócio rodadinho, ó. Cimento, chapão. Cimento, chapão. Eu vejo, eu vejo. Eu vejo. Nossa, mano. Tinha ficado, velho. Uma pisa de enchaulada. Boa, meu irmão. Tem que ter mais bala no ar, se você quiser. Você quer smoke? Palácio, palácio, palácio. Aqui, o ar. Olha a bola do cara, me dava. Ai, tá tudo caverna. Carrega, velho. Boa! Porra, porra. Uh! Meio lindo. É B, rapaziada, é B, é B. Nossa! Mais um. Tem Liga, tem Liga. Entrou um aí. Liga morto. Caralho, marmote, jogou demais. De certinho, mano. Nossa, me segou, velho. Canelo. Opa, que trabalho de bala. Canelão. Meio avançou, meio avançou. Ah, isso te ajuda. Boa, boa, boa. Tio tendigo no meu corpo. Rato tem, tá? Rato tem. Nossa. Agora tá meio alto o mesmo ponto. Tá bom. Rato, bato, bato. Ok. Tem arma meio no chão, eu, os players. L, L. Meio, meio, meio. Um, marmote. Posso. Pego o L. Posso pra ele, quem que você é? Meio? É, janel. Opa, ele põe o Z, quem? Boa. Ai, Deus. Dá pra eles botar ali. Por que tem? Tá? Por favor. Meu Deus, marmote. É uma alta na sua mão? Uhum. Matei o Rato. Descobou. Ah, ele vê. Ele vê, ele vê. Tá vendo. Bomba Rato, bomba Rato. Ninja. Nilbo, Nilbo, Nilbo. Boa. Cadê o Ré? CT vai ter. CT, CT, CT. CT. Tira, cara. Já passou, já passou. Vai, já passou. Jam, 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 jam. Yalu. É, é dois, né? Mais um. Nossa. Pode passar. Nossa. Meu Deus do céu, velho. Mano, vai pro Highlights, aí. Sem peça. Nossa, velho. Deixa eu tomar um chat com o Momila, lá. Ô, Danil. Piper aqui, cara. Paca de life, aí, Danil. Pega a minha vaca aí, Danil. Pega a minha vaca aí. Não, não. Eu não matei nada, velho. Nossa. Meu Deus, velho. Combinada é... Combinada. Caralho, meu irmão. E aí E aí E aí E aí E aí